Para compartilhar com vocês o consumo médio do meu Chevrolet Corso Indy 1997 com motorização 1.8 família 1 Câmbio de 1.0, injeção eletrônica ainda de 1.0 Para quem tiver curiosidade, basta pesquisar sobre o swap que eu fiz Olhem só, a Audi S3 8V Sedan, muito bonita hein Basta procurar aí no canal que tem diversos vídeos falando sobre swap Acabei de completar o tanque inclusive, deixa eu virar a chave Posto Shell ali do outro lado Eu nem ia gravar esse vídeo, mas deu um estalo e eu falei Pô, deixa eu compartilhar com uma galerinha que vira e mexe Aparece alguém perguntando, pô, quanto que está fazendo depois de vários e vários quilômetros rodados com um quarcinho O novo motor está fazendo, aumentou, diminuiu e pois bem, aqui como vocês podem ver O tanque devidamente cheio, ainda está subindo Como vocês podem ver é porque o quarcinho é um pouco letárgico e tem aquele probleminha crônico com o marcador de combustível Ele oscila bastante Eu zerei o odômetro no último abastecimento que eu completei o tanque Está marcando, o odômetro parcial no caso, está marcando 107,9 Está girando do 8 para o 9, então eu colocarei aqui como 9 Espero que vocês estejam conseguindo enxergar, por mais que agora sejam 5h45 da tarde Escureceu bem rápido mesmo Estou com o cupom fiscal, até fiz questão de pegar o cupom fiscal porque geralmente eu abasteço com o shellbox Então eu tenho que mostrar pela tela do celular e o dificulto um pouco na filmagem Mas só para vocês verem, deixa eu dobrar um pouquinho aqui Entraram exatamente Cadê? Aqui 11,08 Coloquei gasolina comum, paguei 6,49 no litro Totalizando 71,91 reais Certo? Então, agora eu farei o cálculo junto com vocês Deixar o LED ligadão aqui para melhorar um pouco a qualidade Vamos lá 107,9 dividido por 11,08 Essa é a média que está fazendo dentro da cidade Percurso 100% urbano Trânsito, farol Pequenas quilometragens diárias, longas Então está aquele mix de uso E algumas aceleradas porque ninguém é de ferro Eu não sou de ferro, ainda mais com um carrinho divertido desse Não consigo me segurar muitas das vezes Então, essa é a média 9,73 Dá para melhorar, dá para fazer por volta de 10, 10,5 Dependendo do trajeto Se eu, por exemplo, pegar um dia aí com uma marginal express Um trecho pequeno de rodovia Isso ajuda a melhorar bastante Aqui como vocês podem ver, cravado ali no quarentinha E até para aproveitar e compartilhar uma dica para vocês Que muita gente me pergunta Bem pessoal, eu costumo abastecer pelo Shellbox 95% das vezes eu utilizo ele Por conta da facilidade que você tem de cadastrar Cadastrar o seu cartão de crédito Você clica aqui e digita o número da bomba Isso ajuda bastante Já tem ali do lado mesmo Tem uma plaqueta Então, sei lá, 435 É composto por 6 dígitos Então, você digita aqui E inicia o abastecimento Eu gosto bastante de utilizar o Shellbox Porque a cada abastecimento eu acumulo pontos Então, por exemplo, aqui Eu tenho no total 141 pontos Eu arrastando para a esquerda Eu converto em milhas Espero que vocês estejam conseguindo enxergar E eu arrastando para a direita Eu converto em desconto Em reais Então, por exemplo, 141 pontos Totaliza 2,82 reais de desconto Eu posso gerar resgate E além disso, eu posso acumular e pegar, por exemplo Algumas coisinhas Eu já peguei uma mochila Aquela bagzinha térmica Que eu viro, mexo e uso E outra coisa Para vocês terem ideia O meu histórico Aqui, ó O último abastecimento que eu fiz com ele Eu consegui 20 reais de desconto Que foi esse do 246 Saiu para o 226 Que foi esse aqui O cupom MEUS15 Aí teve um outro Outro aqui, ó Tem esse abastecimento Que eu consegui Desconto também de 3,58 Que foi esse turista Turistar 25 Que foi 25 centavos no litro do combustível Querendo ou não Isso Para quem faz bastante abastecimentos E curte Captar o máximo de descontos possíveis É muito bem-vindo Então Fica até de dica aí para vocês Inclusive Caso alguém queira utilizar o aplicativo Shellbox No momento do cadastro Caso queira também, né? Esse é o código de indicação O meu Então Vocês utilizando esse código Eu deixarei também O link na descrição Para facilitar Mas vocês Realizando o cadastro Pelo link Utilizando o código Vocês Conseguem ganhar O cupom de desconto aí De indicação por amigo Isso É muito bem-vindo Ajudará O canal bastante E também Depois que vocês começarem a utilizar Vocês verão que é muito Muito bom mesmo Certo? Então foi esse rápido vídeo Para compartilhar com vocês Olhem só Fusca rosa Aqui do lado Deixa eu desligar o LED Antes que eu me esqueça Para quem não é inscrito no canal Considere se inscrever Para quem não me segue no Instagram Siga lá Arroba Lipex No lugar do i É o número 1 É Até o próximo vídeo Valeu E falou Fui Tchau